Está pensando em visitar aqui São Paulo neste final de ano? Então se liga nesta edição do Projeto Vai de Ônibus mostrando o preço das passagens de ônibus saindo de diversas cidades do Brasil com destino a São Paulo. E aí passageiros que pretendem visitar São Paulo neste fim de ano nessas férias? Eu sou o Márcio apresentando aqui um vídeo pra você ficar por dentro do preço das passagens de ônibus Se você for comprar aqui pelo site Quero Passagem olhem só o link aqui na descrição Este foi um vídeo muito pedido então vamos com a parte 2 espero não estar repetindo cidades mas se estiver repetindo é uma atualização dos preços Se você está em Campo Grande e quer visitar São Paulo olha só o preço da passagem Viajando com a Expressa da Mantina saindo às 6 da manhã e chegando em São Paulo às 23h59 Num ônibus executivo você pagará 348 reais e 99 centavos ou você também pode viajar pela Guerino 600 olhem só saindo às 9 da manhã chegando às 8h55 um total de 23 horas e 55 minutos quase um dia inteiro na Guerino 600 no ônibus semileito você pagará 285 reais certinho uau! tá valendo muito mais a pena viajar de Guerino 600 é claro que a viagem é muito mais longa no Expressa da Mantina tem uma viagem saindo às 17h outra demorando 20h e na Guerino 600 você pagará 285 mas são quase 24 horas de viagem certamente porque o ônibus fará muito mais paradas em várias cidades saindo de Campo Grande com destino a São Paulo ah! também tem o ônibus da Total sai das 8h15 chegando às 1h20 um total de 17h e alguns minutos você pagará 450 reais no ônibus leito então você tem 3 opções saindo de Campo Grande Guerino 600 Total e Expressa da Mantina e se você está em Porto Velho e quer visitar São Paulo se você viajar no dia 30 de novembro eu acho que deveria ter feito essa data aqui já no período das férias a partir de 22 de dezembro mas só para vocês terem uma ideia Porto Velho com destino a São Paulo tem a Roderrotas você sai de Porto Velho com destino a Barra Funda em São Paulo no ônibus executivo pagará 800 reais caramba eu não sabia que era tão caro assim ou então tem a Esgontijo saindo às 8h da manhã chegando às 18h21 dois dias 10h de viagem caramba num ônibus executivo você pagará 574 reais pois é tem poucas opções se você está em Porto Velho e se você já decidiu viajar com alguma dessas empresas olha o link aqui da Quero Passagem na descrição no primeiro comentário fixado compre aí com toda a segurança Quero Passagem é um site super confiável tanto que eu todas as vezes que viajei comprei minha passagem lá e se você quer visitar São Paulo saindo de Brasília olha só as opções que você tem temos a empresa Entran fazendo uma viagem de 17 horas e 35 minutos num ônibus convencional você pagará 250 reais caramba um ônibus convencional 17 horas dentro de um ônibus convencional caramba que estranho vamos ver as outras opções aqui tem a Real Expresso saindo às 7h da manhã chegando à meia noite são 17h de viagem saindo de Brasília o terminal interestadual no ônibus executivo você pagará 24 reais e 99 calma aí galera deixa eu explicar certamente este preço é porque é a última poltrona do ônibus então para o ônibus viajar completamente cheio eles colocam essa promoçãozinha aqui 24 reais mas deve ser aquela poltrona no fundo do ônibus tem outra passagem aqui saindo às 7h da manhã chegando à meia noite num ônibus leito você paga 99 reais é o mesmo caso aqui também deve ser aquela poltrona que sobrou do ônibus e eles querem vender a qualquer custo antes da partida então eles colocam o preço bem baixo para mesmo que você não puder escolher o local mas você vai pensar assim ah, está bem barato vamos viajar aqui mesmo mesmo que não seja no banco que eu gosto de viajar vamos continuar aqui agora com o ônibus também da Real Expresso no caso aqui é um ônibus leito individual olha só o preço 499 reais e 16 centavos é aquele ônibus super luxuoso que você viaja sem ninguém do seu lado com cortininha busquem aí para você ver como é viajar no ônibus leito individual praticamente é como se viajasse num quartinho só para você e se você é de Vitória quer vir aqui para São Paulo olha só as opções que você tem com a viação Itapemirim saindo às 7 da manhã chegando aqui em São Paulo às 23h50 num ônibus semi leito você pagará 249 reais se você for viajar no dia 30 de novembro de 2023 Itapemirim vamos ver tem outra opção que é a viação Águia Branca saindo às 15h35 chegando aqui em São Paulo às 7h05 da manhã se você quiser viajar num ônibus leito cama você pagará 339 reais e 89 centavos quando está em verdinho assim é porque é uma promoção talvez é aquele mesmo caso é a última poltrona que falta para ver fechar esse ônibus então eles colocam um preço bastante atrativo olha só o preço real dessa poltrona é de 588 reais vai economizar uma boa grana vai viajar vai adquirir passagem vamos continuar aqui tem outra opção da Águia Branca no ônibus semi leito você paga 229 reais e 90 centavos é o mesmo ônibus certamente esse Águia Branca é um double deck então o leito cama saindo a 339 reais e na parte superior o semi leito está saindo 229 reais mas cara se eu pudesse viajar eu compraria agora uma bela promoção e para você que não tem problemas de viajar em qualquer lugar do ônibus acessem o link aqui e garanta agora sua passagem vai economizar uma boa grana outra cidade também que manda muitos turistas aqui para São Paulo é Florianópolis e vice-versa também né muita gente sai de São Paulo para conhecer Florianópolis então olha as opções que você tem saindo de Florianópolis às 6h45 chegando aqui em São Paulo às 19h40 o ônibus da aviação catarinense são 12 horas de viagem no ônibus semi leito outra promoção imperdível de 229 por 149 reais e 99 centavos é aquele mesmo caso o ônibus já está praticamente lotado e faltando alguma última cadeira eles fazem essa promoção sensacional para lotar o ônibus tem outra opção aqui da catarinense saindo às 6h45 chegando às 19h40 no ônibus executivo você paga 144 reais e 99 era 216 agora está 144,99 no ônibus da Eucatur também tem promoção que bacana saindo às 8h da manhã chegando aqui em São Paulo às 20h30 são 12h30 de viagem no ônibus semi leito você paga 129 reais o preço original era 183 cheio de promoções aqui no Quero Passagem vai lá, compre aí agora olha só o link está aqui na descrição e o primeiro comentário fixado e para finalizar aqui vamos pegar uma cidade ali do Nordeste Fortaleza se você puder viajar no dia 30 de novembro tem duas opções um é com a Guanabara saindo às 9h da manhã chegando às 18h30 mais são dois dias de viagem no ônibus executivo você paga 550 reais e se você quiser de Gontígio você vai sair às 9h da manhã para chegar aqui às 18h24 são dois dias de viagem no ônibus também executivo pagando 511 reais e aí, gostou desse vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal e claro mande aqui nos comentários ou até no Instagram que é o arroba vai de ônibus se você quer também informações de quanto está a passagem saindo de outras cidades deixa aqui no comentário eu só peguei capitais mas também há outras cidades que tem rotas aqui para São Paulo conto com a sua participação e claro para continuar me apoiando no projeto vai de ônibus para trazer esses temas de interesse para você que vai de ônibus viajar faça o seu patrocínio via Pix e via PicPay para que o projeto vai de ônibus continue trazendo esses temas inéditos no YouTube é isso aí passageiros boa viagem e vai comprar passagens? quero passagem link aqui na descrição e vai de ônibus